Vamos começar com um questionário pop. Você pode nomear a única matéria na escola que promove saúde física e emocional ajuda. Crianças aprendem melhor e cultivam a personagem que eles precisam ser. Adultos produtivos sim, eu acho que alguns. As pessoas lá fora têm um AI físico. Educação eu acredito que o físico. Educação deve ser um assunto central apenas. Como matemática, inglês, ciências e história. Mas não é assim que funciona hoje. Com demasiada frequência, a EP é tratada como a menos assunto importante versus o mais assunto importante que é como deve ser. Ser crianças precisam ter sucesso, é claro, em disciplinas acadêmicas e a propósito, exercício ajuda-os a fazer melhor em disciplinas acadêmicas. Mas princípios de saúde e fitness são vitais para o sentido mais verdadeiro dessa palavra, literalmente. A vida dos alunos depende disso. Pense sobre isso. Se o aluno tiver problemas com matemática, talvez eles não sejam tão bons orçamentistas. Se um aluno tiver problemas para confundir e adjetivos com um advérbio, talvez eles não será um grande autor ou talvez eles não entendo o funcionamento de uma célula, eles podem não ser um bom biólogo, mas se um aluno não entende princípios de saúde e fitness que risco de doença crônica e morte precoce. Então minha visão é que toda escola deveria fornecer a cada aluno oportunidades que lhes darão começo de vida saudável e também com a educação e habilidades que lhes dará uma vida em forma. Infelizmente no sistema escolar de hoje não há recursos adequados que são dedicados à educação física seja por causa da competição prioridades ou se é porque eles desvalorizar a educação física mediana orçamento anual para educação física em escolas para uma escola inteira é 764 dólares para toda a escola para todos crianças que se resume literalmente a centavos por aluno agora a muito dinheiro para PE é uma questão de prioridades não é uma questão de recursos minha esposa Cindy e eu 20 anos atrás tentou resolver este problema e mudar a narrativa sobre o físico educação iniciamos um programa que é agora chamado UCLA Health Sound Body Sound Mente colocamos equipamentos de condicionamento físico em escolas nós temos um currículo nós temos formação para professores de educação física hoje estamos em 151 escolas que impactamos mais de 185 mil crianças todos os anos nós conhecer o problema e a solução e há muito mais a ser feito localmente nacional e até globalmente sabemos que a educação física robusta ajuda as crianças se tornam melhores aprendizes melhor versões de si mesmos e pessoas melhores para amanhã agora eu sei o impacto transformador do exercício tanto profissionalmente e pessoalmente isso é nosso filho Willie ele tem autismo ele tem 31 anos anos de idade ele está prosperando em um residencial em casa ele trabalha na home depot como você pode veja ele pinta paisagens marinhas incríveis nem sempre foi assim por muitos anos ele lutou com problemas comportamentais minha esposa e eu estava preocupado com o seu peso que subiu para mais de 220 libras isso é muito para ela mesmo um pé de 6 como Willie há 6 anos um sábio membro da equipe de atendimento de Willie disse vamos fazer Willie fazer algum exercício e ele foi em uma esteira no começo 20 minutos agora ele aumentou para 2 horas por dia ele corre em corridas locais eu tentei correr um poucos com ele eu não consigo acompanhá-lo os resultados foram espetaculares Willie foi diagnosticado aos 3 anos de idade e nos últimos 20 anos ele esteve remédios e terapia de algum tipo mas eu estou aqui para lhes dizer senhoras e senhores que a melhor terapia o melhor mede ele é já teve seu exercício agora evidências convincentes de que exercício ajuda seus corpos e cérebros primeiro com relação ao acadêmico resultados o instituto de medicina descobriu que leitura e matemática são as matérias que são mais afetados pelo exercício eles também descobriu que a leitura e a matemática exigem um boa função executiva e também descobriu que há uma ligação entre um bom função executiva e exercer até mesmo exercício moderado parece ajudar bastante pedaço na revista neurociência um estudo relatou que um grupo de crianças de 9 anos foram dadas tarefas cognitivas e eles em alguns casos eles andaram de antemão e o que aconteceu foi que havia melhora significativa em seus desempenho versus quando eles não andaram de antemão em Naperville Illinois 8 alunos receberam um teste de matemática em casos onde tiveram 30 minutos de exercício vigoroso eles realizaram de 11 a 22% melhor é claro que até um quantidade moderada de exercício vai um longo assim se você tivesse apenas uma pequena mudança nas prioridades uma ligeira mudança recursos haveria uma substancial mudança na aprendizagem pelos nossos alunos doutor John Hattie um neurocientista de Harvard explica porque é assim que ele diz que o exercício libera um cascata de produtos químicos neurais e outros fatores de crescimento que fortalecem o cérebro infraestrutura doutor Hattie disse exercícios milagre grupo para o cérebro ele disse são basicamente três razões para isso primeiro exercício otimiza sua mentalidade melhorando seu estado de alerta e sua motivação segundo exercício ajuda as células punir que é uma maneira que o cérebro mantém informação vamos começar com um questionário Willie a clínica Mayo fez um estudo onde descobriram que as endorfinas que são liberados após o exercício você sabe que eles são os neurotransmissores do cérebro e o efeito de bem-estar que tem um impacto sobre casos leves de depressão e ansiedade acontece que o exercício é um baixo custo maneira natural e eficaz de lidar com a vida estressores pensam socialmente sobre esses dias muitos de nós passamos muito tempo em telas especialmente os alunos há uma muita solidão que os cientistas estão encontrando agora endereços de exercícios esse aspecto social e o amadurecimento por ter outras pessoas para treinar com isso encontramos cada vez mais pesquisas sobre cobrindo como o exercício ajuda o corpo a mente e as emoções então devemos considera também o que acontece quando há não há inatividade de exercício é perigoso e generalizado ao ponto aquele Lancet Journal que é um respeitado British Medical Journal chamou inatividade o novo tabagismo agora é claro que a inatividade é uma causa central de obesidade a outros se é um estilo de vida sedentário se é o desvalorização do exercício físico seja a vida urbana seja fatores de segurança uma coisa é clara que a incidência de obesidade explodiu é dobrado entre as crianças então a década de 1980 nesse mesmo período entre a adolescência triplicou um terço das crianças americanas hoje são 14 milhões de crianças americanas acima do peso são obesos 14 milhões que é inaceitáveis os impactos da obesidade são perturbando profundamente a saúde mundial a organização caracterizou vários deles disse que as crianças obesas tendem a ser intimidado na escola eles têm baixa autoestima geralmente apresentam desempenho inferior sala de aula e eles têm um emprego pobre perspectivas como adultos para não falar que a doença é que eles se tornam suscetível a incluir hipertensão diabetes estas são duas doenças que costumava ser confinado a adultos não mais você sabia que os centros de doenças o controle relatou que 40% dos cânceres estão ligados à obesidade 40% dos estudos têm mostrou que a obesidade infantil inevitavelmente leva a obesidade adulta infelizmente parece que esta geração de jovens é provavelmente terá uma vida útil mais curta para a primeira vez que seus pais público doutor visionário da saúde jonathan campo disse e parafrasei os resultados estão em pessoas mais jovens não estão trabalhando fora eles estão em perigo é um é um caminho para doenças crônicas e início morte ele disse chocantemente 19 anos de idade não faça mais exercícios do que 60 anos agora senhoras e senhores tenho 68 anos 60 em meu espelho retrovisor normalmente eu gostaria ser comparado a um jovem de 19 anos mas não hoje e se esta imagem não for assustador o suficiente as consequências financeiras são bastante alto os pesquisadores da Johns Hopkins submeteram um relatório que basicamente dizia que se você tomasse todas as crianças com idades compreendidas entre os 8 e 11 colocá-los em um programa de regular exercício 25 minutos 3 vezes por semana que por sinal é 20% do que é o valor recomendado a economia será 62,3 bilhões de dólares ao longo de suas vidas seja em salários perdidos ou em despesas médicas então estamos olhando para um crise de saúde maciça qual é o solução bem claramente uma solução é escolas porque é que bem é aí que as crianças são é aí que o objetivo é treinar e educar e ou chamar a aula de educação física de frutas baixas na árvore de fitness eles merecem ser alfabetizadas aptidão física assim como eles fazem em inglês ou matemática eles merecem compreender os papéis que a nutrição e a jogo de fitness e não é apenas confinado para seus corpos também tem que fazer um realização cognitiva mental e saúde emocional e novamente os estudos mostrou que os alunos que fazem exercícios físicos educação são mais propensos a ser ativo fora da educação física classe que estabelecerá uma base sólida para fitness à medida que vão para a idade adulta área especial de preocupação é a baixa renda estudo do fundo de defesa da criança das escolas descobriram que crianças de baixa renda bairros são nove vezes mais prováveis estar acima do peso sabemos que em bairros de baixa renda há relativamente poucos lugares seguros poucos saudável acessível adoções organizaram esportes muito caro então pode ser realista que a educação física em pessoas de baixa renda bairros é o único realista chance para esses alunos obterem qualquer exercício você sabe eu acho que o que ataca eu mais esse aula de educação física é a única classe que beneficia o corpo a mente e o espírito isso não é notícias de última hora isso é sabedoria antiga tudo o caminho até o presente que há um conexão fundamental entre corpo mente e espírito este é um conceito atemporal que está sendo ignorado hoje no exercício estabelecimento de ensino ensina exercício bom para o seu corpo mas também ensina resiliência e percepção perseverança e uma série de outros traços de caráter necessários para uma vida bem vivida educação física aula é um campo de prática onde esses traços de caráter desenvolvido para que nossos filhos alcancem seu maior potencial são os adultos na sala que precisam fazer o melhor decisões para eles nos Estados Unidos desfrutamos de um dos mais altos padrões de vivendo no mundo certamente a uma maneira para fornecer este presente para nossos filhos não é uma questão de recursos é uma questão de prioridades fizemos isso no 1960 quando nossas escolas se reuniram a chamada do presidente Kennedy para um ajuste na ação e poderíamos fazê-lo novamente o presidente Kennedy disse que o fitness é um pré-requisito vital para o pleno realização do seu potencial foi então e é hoje então deixe-me deixá-lo com um par de pensamentos está bem resolvido na lei e na constituição de muitos afirma que a educação é fundamental certo não deveria educação física ser um direito fundamental e se for físico educação era exigida em todas as escolas em todas as séries em todos os anos para cada criança e se for física a educação foi considerada a mais assunto importante na escola se realmente preocupar com nossos filhos e seu futuro não devemos fazer mais eu sei o que nosso filho willy diria obrigado noventa noventa o jogador noventa 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 não é que Obrigado.